O Cineclube Memorial encerra sua programação de 2023 com uma sessão especial de Natal. Quem chega com mais informações é Felipe José. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo, Leandro. Chego agora para falar da última sessão do ano do Cineclube Memorial, que acontece hoje à noite, a partir das 7 horas, aqui, no Memorial Severino Cabral, em Campina Grande. A sessão contará com a exibição do filme de 1946, A Felicidade Não Se Compra, dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart e Donna Reed. A trama gira em torno de um anjo que é enviado dos céus para ajudar um homem de negócios desiludido, mostrando como seria a vida dele se ele nunca tivesse existido. Nessa sessão natalina, o Cineclube Memorial pede a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao projeto Tamaquinhos das Artes. Para mais informações, acesse o Instagram, arroba, Cineclube Memorial. Daqui a pouco eu volto com mais uma novidade da cultura. Fico com você aí no YouTube.